Maio é o mês das mães, o mês das noivas. E a Everton Joias espera por você com uma promoção sensacional, não é Everton? É isso mesmo, Julinha. No mês das mães, Joias e Ouro está com 20% de desconto. As Pratas vai estar com 60% de desconto. E Alianças e Ouro também com 20% de desconto. Ouviu, né? Então é passar e aproveitar. Everton Joias tem aqui em São José, no Shopping Centro. E lá em Taubaté, onde é, Everton? É no Taubaté Shopping. Taubaté Shopping. Endereço e telefone aqui na sua tela. Everton Joias.